Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Papo Gol, o podcast da Gol que fala do impacto da pandemia nas nossas vidas, sob o olhar de pessoas como eu, profissionais da Gol, em conversa com os nossos colegas de mercado. Eu sou a Juliane Castiglione, sou gerente executiva de vendas corporativas na Gol, e a gente convidou o Eduardo Murad, que é diretor executivo da Lajeve, que é a Associação Latino-Americana de Gestores de Viagens e Eventos Corporativos, para bater um papo com a gente sobre o impacto da pandemia no setor de viagens corporativas. Edu, seja muito bem-vindo. Olá, Juliane, pessoal da Gol, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de falar com a tua audiência. Então, vamos lá falar sobre esse tema que é super relevante nesse nosso dia a dia. Edu, acho que eu não preciso nem dizer o tanto que essa pandemia acabou impactando o setor de viagens corporativas, o setor de viagens como um todo. As viagens a lazer, elas acabaram sendo adiadas, e as viagens corporativas, elas foram praticamente paralisadas nesse período. E aí a gente viu um crescimento exponencial do uso da tecnologia, e ainda bem que a gente teve a tecnologia durante esse período para que a gente pudesse continuar a fazer os nossos negócios. A gente viu novas tendências, como o Anywhere Office, onde a gente pode, de fato, viajar para trabalhar de um outro lugar. Mas eu queria ouvir de você, que está aí super imerso nesse mundo das viagens corporativas e nas grandes empresas, como que você acha que a tecnologia, de fato, vai impactar as viagens corporativas neste mundo que a gente vê daqui para frente. A tecnologia, ela vai substituir as viagens? E aí eu já emendo uma outra pergunta, que é, quando um colaborador, ele deixa de viajar para usar a tecnologia, qual que é a perda ou qual que é o ganho que ele tem nesse processo? Como é que você enxerga esse cenário agora? Legal, Ju. Acho interessante a gente entender um pouquinho os motivadores das viagens antes de eu responder a tua pergunta. A viagem corporativa, nós, imediatamente, quando escutamos esse termo, nos remetemos ao executivo que está com o computador na mão na ponte aérea São Paulo-Rio. Na verdade, o corporativo é toda a viagem que um CNPJ paga para aquele viajante fazer a sua reunião, ou até uma manutenção, ou uma viagem de representação, enfim. Então, existem várias vertentes que motivam as viagens corporativas. Dentro disso, a tecnologia vem para ajudar e para ser complementar. Então, já responderam de imediato, não acredito que a tecnologia substitua as viagens corporativas, porém, vai haver um ressignificado das viagens, onde a tecnologia vai ser um participante muito importante dentro desse contexto da viagem. Então, ele vai ser um complemento. As políticas de viagens, o número de viagens pode reduzir, mas sempre juntando a tecnologia com o presencial. Acho que esse é um modelo híbrido. Como acontece nos eventos, acho que vai acontecer nas viagens corporativas da mesma forma. Isso é, eu tenho reuniões a serem feitas com clientes em Belo Horizonte. Ao invés de ir em três executivos, pode ir em um executivo. Ao invés de fazer três reuniões sequenciais, eu faço uma, faço dois calls, ou faço uma, um call e uma presencial. Então, esse é um pouco do mix que eu entendo que vai acontecer com a entrada da tecnologia. A tecnologia vai realmente ser um complemento dessas viagens, mas zerar, acabar as viagens, não, porque as viagens corporativas são grandes motivadores de negócios para as empresas. Então, eu realmente não vou substituir, na minha opinião. Eu também acho que não, mas eu tenho uma dúvida que é com relação ao balanço geral do cenário de viagens. A gente sai impactado negativamente, certo? Quando a gente olha o balanço, a gente está mais para o negativo, correto? E aí, a minha pergunta é, o que muda nessas relações? Porque a gente já tem uma relação comercial que ela passou a ser diferente em proporções e tamanhos diferentes e que deve continuar sendo. E o que muda nessa relação com o cliente? Existe, primeiro, só complementando a minha fala passada, vai existir o ressignificado das viagens. Acho que isso é um ponto muito importante. Então, por que se vai fazer a viagem? Porque, na verdade, isso independe de pandemia ou não. Era uma pergunta que sempre deveria ter sido feita antes das viagens. Qual é o motivo? Qual é o propósito da minha viagem? E esse propósito pode ser, enfim, qualquer um que esteja dentro da estratégia da empresa. Então, acho que a grande transformação é as empresas entenderem, e isso se aplica para eventos também, Ju, o significado real daquela viagem e o que ela vai trazer de benefício. Tem viagens que são para você fazer manutenção, como em equipamentos médicos, equipamentos, antenas de televisão, antenas de rádio, de celular, no meio do sertão do Recife. Enfim, de qualquer localidade do Brasil. Então, essas viagens vão continuar e essa não tem como ter nenhum impacto. Mas, sim, o ressignificado das viagens hoje é o grande olhar das empresas. E o gestor de viagens, que é quem comanda tudo isso, ele tem que estar muito alinhado com todos os stakeholders. De novo, não é uma coisa que a gente fala hoje, mas a partir de agora, cada vez mais. Então, ele tem que conversar principalmente com o C-Level, porque o C-Level, independente de pandemia ou não, ele sabe qual é o caminho que vai ser trilhado a partir de agora. Então, o gestor de viagens tem que ser peça fundamental para falar, olha, a gente pode reduzir viagens aqui, a gente pode incrementar algum tipo de negociação aqui. Então, o gestor de viagens tem que estar inserido dentro da estratégia da empresa para saber onde se posicionar. Acho que a grande diferença é o ressignificado e essa posição estratégica do gestor de viagens dentro da empresa para que a estratégia e as viagens andem juntas. Edu, e aí a gente vê que eu acho que passou-se a ter um cuidado maior com o viajante, que é aquele termo que a gente chama de Dutch of Care, que ele já existia antes, mas acho que agora ele passa a ser um ponto fundamental dentro da gestão e das políticas de viagens das empresas. Então, a gente viu que o viajante teve que se adaptar, o gestor teve que se adaptar. E como é que você vê o papel da empresa nesse contexto? É uma responsabilidade muito grande, né, Ju? E, de novo, o Dutch of Care a gente não fala desde hoje. A grande mudança de percepção do Dutch of Care foi 11 de setembro, que realmente foi o grande impacto, um dos grandes eventos mundiais que o pessoal começou a olhar para viagens com um olhar mais crítico sobre esse ponto. Mas, dessa vez, com pandemia, realmente, quem não tinha um programa de Dutch of Care, que a gente não vai traduzir literalmente, que é o dever de cuidado, mas é a responsabilidade sobre a integridade física e de saúde do seu viajante. E a gente costuma falar que Dutch of Care é skin. Todo mundo fala inglês, mas o processo desse cuidado tem que ser rei, tem que ser muito olhado. O RH, se estava longe da área de viagens, ele tem que ser parte fundamental. Nós, inclusive, temos hoje visto uma grande movimentação do gestor de viagens que estava em compras, estava no financeiro, migrar para RH, ou trabalhar muito próximo de RH, porque existe esse grande dever de cuidado que as empresas têm que ter com o seu viajante. E aí tem as medidas preventivas e as medidas corretivas. A corretiva é, estou em uma pandemia, como eu faço para repatriar esses viajantes para a minha empresa? Isso é uma ação que tem que ser feita rápida e tem que ter um plano de ação. Se você fala que tem Dutch of Care e não tem um plano de ação, você já começou errado. Você não tem, tem que ter. Senão começa aquela bagunça de, ah, eu preciso, para quem eu ligo, liga para a agência, liga para o gestor e todo mundo bate cabeça. Existe, tem que ter um plano de cascateamento, quais os processos que têm que ser tomados ali. Esse é o plano ativo ou de correção. E o plano preventivo, quais os lugares que eu não posso ir? Agora fala-se muito em passaporte sanitário, quais vão ser essas medidas novas? Então tem toda uma preparação. Até antes da pandemia, quais eram os países que tinham muitas guerras, que era proibido o meu viajante ir? E hoje eu vou além, Ju. A gente fala muito hoje de inclusão, de diversidade dentro das empresas. E a gente tem que tomar um cuidado. Não tem que ser diferente, mas a gente tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Na política de viagens, permite que uma mulher sozinha, viajando sozinha, pegue um táxi qualquer na rua, em Bogotá ou em qualquer lugar, grande capital, mesmo em São Paulo. Pode fazer isso ou não pode? Porque tem um cuidado. A gente fala de um viajante que é LGBTQ+. Existem países que são super preconceituosos, que é cultural. Então eu tenho que saber e conhecer o perfil desse viajante e os cuidados que ele tem que ter. De novo, não tem que mudar nada, mas eu tenho que ter uma atenção nele. Então essas nuances que realmente não eram olhadas são agora fundamentais para que a segurança e o bem-estar do viajante sejam realmente olhadas de perto. Eu acho que tem duas óticas, né? Porque a ótica da empresa e dos cuidados da empresa e a ótica do cuidado do próprio viajante estando numa viagem a trabalho, corporativamente, onde os riscos são diferentes, as políticas são diferentes do que a autonomia que ele tem numa viagem a lazer. Mas eu acho que além do Dutch of Care e além do Anywhere Office, que são dois termos em inglês, mas que trazem tendências que já estão acontecendo aí no nosso mundo de viagens, o que mais você enxerga de tendências que talvez já existiam e vieram para ficar ou que vão ser intensificadas aqui ao longo desse processo onde a gente ainda está em crise, né? A gente não sabe exatamente quando isso acaba, mas ao longo desse processo aqui que a gente tem passado. Legal. São algumas coisas. Primeiro, a gente fala muito dos dados, né? Não só o cuidado dos dados, GDPR, mas toda uma gestão baseada em dados, porque até para o Dutch of Care é interessante. Eu vi algumas matérias até pouco futuristas com relação ao Dutch of Care, é interessante a gente falar. Então, diz que no futuro não tão longe, o viajante a negócios, ele vai ter os wearables, né? Então, ele vai ter um relógio inteligente, uma roupa inteligente e isso vai estar cruzado com o número de viagens que ele vai ter registrado no perfil dele. Esse perfil vai avisar o RH que o Eduardo Mourad já viajou 20 vezes no primeiro semestre e aí está na hora de descansar, porque os índices de colesterol deles estão alterados. Então, isso vai na inteligência de dados ligada ao Dutch of Care, ligada à saúde e bem-estar do viajante. Então, isso é uma tensão que vai vir cada vez mais. A tomada de decisão, ela começa a ser olhando para frente, né? Toda a gestão de viagens que nós conhecemos até então, eram tomadas, todas as decisões na viagem, no programa de viagens, eram tomadas olhando uma foto passada. Então, o gestor de viagens chegava lá na agência, pedia um relatório, ou mesmo com as companhias aéreas, né, Ju, pedia um relatório das viagens voadas, né? Como está no passado já, né? Voada voou, não posso tomar nenhuma ação. Então, a gestão de viagens agora é, claro, olhando o passado, para ter um histórico, mas muito mais olhando para frente, né? O que nós chamamos de demand management. O que vem por aí? Os meus viajantes estão indo para algum lugar de risco? Ele está dentro do budget, é outra preocupação das empresas, né? Quem está indo viajar, realmente, se eu falo de ressignificado das viagens e dos stakeholders, como que eu entrego essa informação para eles? Então, é esse olhar futuro, olhar para frente, para que eu possa tomar decisões. Outra mudança é o relacionamento com os fornecedores, né? Então, e a gente já conversou sobre isso, né? Em outras oportunidades, Ju, os contratos hoje, sejam eles de hotelaria, de companhias aéreas, de qualquer fornecimento de serviços, eles são padrões, né? Mas as empresas têm perfis de compras diferentes. A Gol foi pioneira nesse momento, no passado, de fazer descontos por rotas. Isso já foi uma super quebra de paradigmas, porque você tinha um desconto que eu só voava Rio de Janeiro, e outro, aliás, o meu maior share era São Paulo-Rio, e o meu desconto São Paulo-Rio era igual aos outros, porque não ter negociações diferentes. Então, a Gol foi precursora nisso. E agora a gente vai além, né? O que mais eu consigo incluir num contrato para que ele seja cada vez mais personalizado para aquele perfil de compra da empresa? Nós falamos de smart contracts, né? Contratos realmente desenhados para aquele tipo de cliente, para aquele perfil de compra. Então, acho que isso vai cada vez mais ser emplacado nas empresas, e os clientes vão começar a buscar os fornecedores para que sejam feitas essas negociações. Outra grande mudança é a transformação digital que veio para ficar. Em viagens corporativas a gente já vinha falando muito, mas agora realmente é um movimento forte, desde a implementação de uma ferramenta eletrônica, como o Online Booking Tool, até as ferramentas baseadas em aplicativos, mas o grande olhar, para fechar essa pergunta, Ju, é observar a jornada de um viajante, observar e conhecer a jornada do viajante. O gestor de viagens que cuida dessa conta, ele tem que saber qual é o perfil do viajante desde o momento que ele sai de casa ou sai da empresa para uma viagem a negócio, qual tipo de transporte está sendo usado, para o aeroporto, de aeroporto, qual tipo de hotelaria, qual tipo de serviços, os consumos extras, enfim, tudo isso é uma grande parte da gestão. Então, sai daquele quadradinho que era aéreo, hotel e agência de viagens e começa a olhar realmente o todo. Então, esse é o papel estratégico que a gente começa a ver nas empresas e isso só traz benefícios para o viajante corporativo, que é o centro da nossa atenção, na verdade. Com certeza, Edu. E aí, acho que falando em mudanças, né? Quando a gente olha as perspectivas aí dos próximos passos do contexto que a gente está vivendo, a gente começa a pensar já numa forma de imunização, né? A gente vê que talvez ainda timidamente e não na velocidade que a gente gostaria, as discussões e aplicações de vacinas começam, né? Não só no Brasil, no mundo, evidentemente, alguns lugares mais acelerados do que a gente tem vivenciado, mas isso já dá nova perspectiva aí para o setor, né? Isso já começa a dar um pouco mais de fôlego para a gente. E eu acho que a gente falou um pouco de experiência do viajante, a gente falou de relações comerciais, mas acho que tem um ponto com relação a viagens corporativas que é o impacto que ela tem na economia, né? E o peso que isso tem dentro do nosso PIB e o quanto que isso faz o PIB também girar e o PIB crescer, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Edu, o quão importante é a viagem corporativa ou as viagens corporativas aí quando a gente potencializa e tenta trazer aquele universo, pelo menos um pouco mais perto do universo que a gente tinha, né? Para o fortalecimento do setor. Sim, as viagens estão totalmente ligadas ao sucesso dos negócios. E olha só que engraçado, eu estava escutando, hoje, como você falou, as empresas globais são as que estão com seus programas de freezing, de congelamento de viagens mais fortes, mas eu escutei um fato engraçado que sustenta a nossa discussão aqui. Uma grande empresa multinacional, gestor de viagens, disse que as viagens estão congeladas, mas se meu concorrente começar a voar, eu vou voar de novo. Mas tudo bem que eu já tomaria uma decisão diferente e a gente fala assim, vamos voar porque meu concorrente não está voando. Mas olha só o quão sensível é isso, né? Olhar o movimento do concorrente para ver se ele está fazendo viagens a negócio. Então, para mim, isso já é um super indicador. Nós temos um estudo na Lajeve, que é o PCVC, que é a Pesquisa Conjuntural de Viagens Corporativas, que ela é totalmente baseada no movimento das viagens com referência nos dados do IBGE. Então, nós temos, para falar um pouco de turismo em geral, o turismo impacta 52 quinais da economia, embora no nosso estudo a gente aprofunde mais, a gente tem mais de 500 quinais diretos e indiretos que são impactados pelo turismo e pelas viagens corporativas. No nosso número, 70% do volume do turismo vem de viagens corporativas, em volume, não em transações, porque a transação, o número é maior em lazer, mas o gasto maior é do viajante corporativo, o viajante corporativo ele gasta mais. Então, isso tem muito... Falando de economia, o turismo impactando na economia, mas para as empresas é uma super ferramenta. Esse final de semana, até olhando um artigo que nós compartilhamos no nosso grupo de conselheiros, que você faz parte, eu estava analisando, e é muito verdade que as viagens de negócios são importantes para o negócio, negócios são fechados. Então, vamos tirar só os executivos. A prestação de serviços é feita. Hoje, apesar de pandemia, a gente tem mais ou menos um 36%, comparado a 2019, de viagens acontecendo. Então, são viagens essenciais. Desde o médico que está viajando, o transporte de vacinas agora é super em alta, mas tem negócios que são realizados realmente só no presencial. O agronegócio, isso está acontecendo. Embora eles, de repente, não utilizem avião, mas estão usando o rodoviário, estão ficando em hotéis em beira de estrada. Então, está acontecendo. O viajante independente ali, o pequeno negócio, está viajando. Então, tem uma economia aí que tem que girar através das viagens corporativas. Então, é muito verdade a gente afirmar afirmar que a economia, o impacto no PIB, realmente é impactado diretamente pelas viagens, porque negócios são gerados, serviços são prestados. E principalmente agora, nessa época, que a gente tem, por mais que caiu, a gente tem aí as viagens acontecendo. É, Edu, eu acho que a gente também não pode desconsiderar o que acontece nas adjacências da experiência da viagem. Então, as pessoas que a gente conhece ao longo da viagem, o networking, a troca multicultural que a gente tem quando a gente se desloca para conhecer de fato e estar imerso nas culturas dos lugares que a gente vai. Então, tudo isso acaba contando como um retorno desse investimento que as empresas fazem nas viagens corporativas. Mas agora a gente vai para um momento muito especial aqui do nosso Papo Go, que é a participação de vocês. Lembrando que para você ter sua pergunta ali daqui, você pode seguir a gente nos nossos perfis, nas redes sociais e também mandar a sua pergunta. Hoje a gente recebeu a pergunta do Igor e da Patrícia, a primeira pergunta do Igor tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, mas ela é mais específica, a motivação de viagem sobre a participação em conferências e treinamentos à distância. E aí eu vou deixar a pergunta para o Edu, né? Eu acho que a tecnologia de fato fez um papel muito bom, né? Com relação à capacitação, aos treinamentos, mas queria entender se isso de fato vai substituir os encontros presenciais, as convenções, que todo mundo tanto gosta quando chega esse momento nas empresas. O que você acha, Edu? Eu acho, assim como eu falei do ressignificado das viagens corporativas, a gente fala do ressignificado dos eventos, que é a mesma perguntinha básica lá no início. Por que eu vou fazer o meu evento? Então os organizadores têm que ter essa pergunta sempre na cabeça antes de você realizar uma viagem ou realizar um evento também. Então, dito isso, por quê? Porque você vai escolher a busca por conteúdo hoje, por quem assiste ou pelo motivo que os participantes vão é muito importante para que realmente você tenha uma audiência qualificada ali. Então, partindo desse pressuposto, o organizador vai definir o que ele quer e para quem, e o que aquele participante vai querer escutar. Acho que isso é fundamental. Na minha opinião, não vai substituir o presencial, assim como as viagens também não acredito, mas os eventos também não, mas vai mudar. Treinamento. Treinamento é o que mais vai ser impactado, talvez, pela tecnologia, porque hoje a gente consegue fazer treinamentos muito eficientes usando a ferramenta. Então, talvez um complemento final, a parte final, o encerramento de um treinamento pode ser físico. Então, o híbrido vai funcionar muito em todas as vertentes do MICE, meetings, incentives, congress and exhibitions. Agora a vida nova, pelo menos nos próximos anos, vai ser o híbrido. Então, de novo, treinamentos, acho que vai ter bastante plataformas. As plataformas hoje são incríveis, e talvez a gente misture um pouco ali do presencial. As grandes conferências, a mesma coisa. E nós realizamos o Lacte agora, nós testamos alguns momentos, que é o nosso grande evento, nós testamos alguns modelos diferentes. Um dos modelos é o Multihub. Então, nós tivemos transmissões ao mesmo simultâneas de várias localidades diferentes. Então, de repente, uma convenção, quando eu trazia para São Paulo, eu levava para um hotel na Bahia, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, eu faria transmitido ao vivo desses lugares, simultaneamente, e cada um faria a sua mini convenção regional. Seria uma opção. Então, de novo, mesclando a plataforma tecnológica com a plataforma, ou com as interações presenciais. Mas, voltando no ponto anterior, Ju, que foi muito importante que você colocou, é muito comum nos eventos, nas viagens e na questão dos escritórios. No começo da pandemia, agora o home office é nova lei, é novo barato. Mas as empresas pedem muita criatividade, muito conteúdo, muita troca. Então, a mesma coisa nos eventos, a mesma coisa que você acabou de citar nas viagens. O impacto cultural é muito forte, o impacto no desenvolvimento das pessoas, até na resolução de problemas, ou de criação de atividade, é muito grande. Então, não vai substituir, nem nas viagens, nem no escritório, nem nos eventos também, mas vai realmente ser o híbrido, e as empresas vão explorar muito essa questão do híbrido, e a tecnologia entrando muito forte nos eventos. Então, de novo, vai ser um híbrido aí nos próximos anos. Legal. A gente tem outra participação muito legal, também, da Patrícia Nogueira, e ela faz uma pergunta aqui sobre o novo normal nas viagens a trabalho. Eu acho que, eu vou tomar um pouco da liberdade aqui, de repente, a gente trazer um pouco mais essa pergunta para a experiência do viajante, porque eu acho que pode contribuir e ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis numa retomada. Total, Ju. A gente já falou aqui da gestão da empresa, então, acho que cabe muito ao viajante. Primeiro, que a gente sempre falou, de novo, antes de pandemia, mas agora cada vez mais, o viajante não tem que se preocupar com os processos de viagens, tem que se preocupar com o negócio que ele vai fechar, com a manutenção que ele vai fazer, com o propósito da viagem dele. Então, a experiência do viajante tem que ser de menor impacto possível, e desde, eu falei da jornada, desde o momento da compra do bilhete aéreo, da reserva do bilhete aéreo, por exemplo, ou do táxi que ele vai pegar. Então, o viajante tem que ter aquele processo muito fácil. E qual que é o processo fácil que ele quer? É a experiência que ele tem no B2C. Ele quer, o viajante corporativo, ele é, no fundo, uma pessoa física. Ele quer ter a experiência de compra, como ele compra as férias dele, online. Então, ele quer ter uma plataforma amigável, ele quer escolher os voos que melhor lhe convém. Claro que aí, a companhia, a empresa, vai juntar a política de viagens, mas pensando muito na experiência dele. Então, essa questão, a gente chama de, no inglês, é seamless, ou sem impacto nenhum, ou sem, para que não tenha ruído, tem que ser muito lógica desde o começo até o final da viagem. E a gente fala, inclusive, de prestação de contas, porque a grande dor de cabeça hoje das empresas é a prestação de contas. A gente fala que uma viagem inesquecível até o cara fazer o expense report dele, que é um dos principais gargalos. Vou trazer um exemplo aqui rápido para você ver o quão importante é isso. eu estava conversando com uma empresa, uma empresa de expense, que é essa empresa de tecnologia de prestação de contas. E ela me falou assim, olha, tem muito RH me procurando. Eu falei, nossa, mas normalmente ou é finanças ou é gestão de viagens que procura. Ela falou, não, o ponto de reclamação número um na pesquisa de clima organizacional era o processo de prestação de contas. Olha que loucura. E aí, a RH foi lá e buscou. Então, está indo muito para o pessoal. a gente fala de customer centricity, que é a centralização na pessoa, de personalização, é isso mesmo. Não como fazer uma viagem diferente para cada viajante, porque isso é impossível. Tem empresas com 2 mil, 3 mil viajantes. Mas que os processos sejam amigáveis, que a experiência de viagem deles seja amigável, desde o começo até o final, acho que é a grande sacada. E aí, usando artifícios dos parceiros. Vou falar hoje como usuário do Gol, inclusive. O aplicativo da Gol é fantástico. Eu vou lá, consigo mudar minha passagem, minha viagem on the road, sem problema nenhum, que é o que o passageiro e a pessoa física quer. Você ter lá, saber que você vai se atrasar e mudar o voo. Isso é muito legal. Você ter esse push, não é só você ter essa iniciativa de você viajante, ter essa iniciativa de ir atrás da solução. A solução é chegar até você. Olha que bacana isso. Então, cada vez mais a gente vai ter interações e o passageiro, o viajante corporativo, ele quer esse tipo de interações. Então, a grande sacada do gestor e viagens das empresas é trazer esse tipo de experiência positiva para o viajante. Então, acho que a gente está indo para um caminho muito legal, de novo, utilizando as tecnologias da empresa, das soluções que tem, com as dos parceiros, inclusive. Eu acho que quando a gente está falando de, olhando a questão de saúde, a gente tem como cidadão barra viajante corporativo também, a obrigação dos cuidados, porque a gente tem um componente humano nessa questão que a gente tem vivenciado de saúde pública, que também a gente é parte responsável do processo como um todo, da cadeia de viagem, da experiência. Então, que a gente se lembre que é possível e que a gente também entenda que a gente é uma parte responsável dentro dessa cadeia como um todo, que a gente é parte integrante de todo esse processo. Total. Bom, eu vou agradecer o Igor Marçal e a Patrícia Nogueira por participarem com a gente, por enviarem as perguntas aqui, a participação de vocês é fundamental para a gente trazer mais dinâmica aqui no nosso podcast e garantir que vocês receberam as informações adequadamente e se sintam mais confortáveis para voar depois das informações que a gente passou para vocês. Edu, te agradeço muito pela presença, por trazer tanta informação, eu acho que dentro desse contexto que a gente tem passado, uma das grandes responsabilidades que a gente tem é de trazer informação de qualidade para o nosso público, então muito obrigada aí por trazer o seu conteúdo e o seu conhecimento para a gente. Imagina, Ju, obrigado a você em nome da Gol e parabéns pela iniciativa, Papo Gol é uma super sacada, é o que você falou, hoje a gente precisa cada vez mais de informação qualificada, relevante e vocês estão fazendo um trabalho fantástico, obrigado pelo convite. E assim a gente encerra mais um episódio do Papo Gol, o nosso podcast que tem como objetivo contar esse momento único que a gente tem vivido, contado por nós, pela nossa voz, os funcionários que estão na linha de frente. Eu sou Juliane Castiglione, sou gerente de vendas corporativas da Gol, adorei conversar com vocês, adorei poder trazer informações para vocês, a gente pode se falar ainda mais, se vocês mandarem perguntas, dúvidas, sugestões para o nosso programa, sigam as nossas redes sociais, os nossos perfis nas redes sociais e mandem as mensagens de vocês. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.